Boa noite, Nação Coral Hoje, ontem a gente não teve pós-jogo, mas eu vim fazer aqui agora um vídeo curto Falando um pouco sobre o jogo e algumas coisas fora do jogo que aconteceram também O Santa Cruz sempre rende assunto, infelizmente é assunto ruim Mas vamos começar pelo jogo Eu vou botar aqui os melhores momentos O jogo foi um jogo, o primeiro tempo foi muito morno, pouca movimentação Na verdade, no jogo todo, eu não me lembro de nenhum momento que o Santa Cruz sofreu um grande risco do Pacajuz O Pacajuz ofereceu um grande risco ao Santa Cruz O primeiro tempo foi muito parado, muito parado O segundo tempo, o Santa Cruz voltou melhor Na minha opinião, foi até o melhor segundo tempo do Santa Cruz na Série D Mas o Santa Cruz não conseguiu concluir em gol o volume de jogo Teve uma chance com o Marcos Vinicius, que ele pegou de primeira Imagina se o Marcos Vinicius faz aquele gol, criticado do jeito que ele tá sendo Ele pegou de primeira, de peito de pé, mas a bola foi no goleiro E teve outro lance também, que a bola foi no goleiro O jogador do Santa Cruz pegou a bola meio que de vôlei ali E a bola foi em cima do goleiro, no peito do goleiro O goleiro que achou a bola, foram as chances mais claras Que eu me lembro aqui do Santa Cruz Mas o Santa Cruz não conseguiu ganhar dentro de casa O que vinha acontecendo nos últimos jogos, o Santa Cruz mesmo com muito sufoco Vinha conseguindo ganhar Essa foi uma chance do Pacajus aí Não foi de grande risco, mas pela TV deu a impressão de gol E aí, o Santa Cruz vinha ganhando, mesmo sofrendo Vinha ganhando dentro de casa por placares apertados de 1x0 Mas ontem ele não conseguiu, o Pacajus conseguiu segurar E aí agora vai ter que recuperar esses pontos fora de casa contra o Globo O jogo vai ser no domingo, às 3h30 Nesse lance aí, o jogador pediu o pênalti, mas na minha opinião não foi nada Essa bola aí, muito mal tocada E quase que se o jogador do Pacajus tenha tocado a bola antes Para o jogador que passava ali pelo lado direito Poderia ter gerado um lance de muito perigo Ficou até um gol Mas não houveram, o Santa Cruz como eu disse não sofreu tantos riscos assim Mas também não conseguiu fazer o gol, né O mais importante E aí, já estamos na metade do vídeo São 3, 4 minutos de vídeo no melhor lance Para você ter noção do que foi o jogo Muita bola cruzada na área Pipico mais uma vez saindo muito da área Para buscar jogo fora Pipico jogando pelas pontas em alguns momentos Tentando criar, cruzar a bola na área Porque a gente sabe que não é o papel dele, né Mas ontem o Pacajus veio aqui no Arruda Para conseguir esse ponto, né E conseguiu esse lance aí Eu acho que o jogador podia ter cortado e batido Eu já vou me adiantar aqui Que eu posso até estar errado Olha aí o lance do Marcos Vinícius Ele bateu até certo, mas O goleiro pegou Esse outro lance aí Um lance bonito Bateu no peito do goleiro Eu posso até estar errado aqui Mas pela movimentação E pelas chances que o jogador criou O melhor jogador do time Para mim, eu posso estar errado Foi o Lucas Para mim foi a melhor partida dele ontem na Série D Ele criou muitas oportunidades Fez muitas jogadas pelas pontas Correu muito, driblou Voltou a ser o Lucas Tabelou muitas tabelas pelas laterais Voltou a ser o Lucas do Campeonato Pernambucano Mas infelizmente A bola não entrou Aqui tiveram mais alguns lances Sem muito perigo também Como eu disse, o package não ofereceu perigo E aí o jogo acabou em 0x0 E o Santa Cruz perdeu Na minha opinião Não ganhou um ponto Perdeu dois pontos dentro de casa Aqui acabou Vamos lá Eu vou deixar essa notícia aqui para o fim Aqui o público foi de 16.233 A renda de 360.457 Público ótimo Diante da chuva Quinta-feira O preço dos ingressos até que foram bons Mas quinta-feira é um dia horrível para ir para um jogo Quinta-feira todo mundo trabalhou Aqui a classificação Falta uma rodada só para acabar o primeiro turno do grupo 3 da CLD Santa Cruz e Pacajus em primeiro lugar com 11 pontos Os dois Nacional em terceiro com 10 Potiguar com 10 em quarto Souza em quinto com 9 Campinense Que a gente pensou que seria o bicho papão do grupo Está em sexto lugar com 7 Bicho papão que eu digo após o Santos Os outros times O Iguatú com 6 em sétimo E o Globo que eu disse que seria A gente disse em uma live aqui Que provavelmente seria o saco de pancada do grupo Tem 4 pontos em oitavo lugar A diferença é muito curta Do Lanterna para o quarto são 6 pontos Do quinto para o primeiro são 2 Então está tudo embolado Faltava uma rodada ainda para acabar o primeiro turno Globo e Santa Cruz lá em Ceará Mirim Domingo 13h30 da tarde Aqui é o calendário O Santa Cruz pega o Globo domingo Está aqui às 16h Mas está marcando às 15h30 na verdade o jogo Mas está aqui às 16h Quarta-feira no Arruda Santa e Globo Quando eu procurei quem fez o calendário fui eu Não tinha horário definido Então eu achei melhor não colocar aqui Depois Santa Cruz Pacajus e Santa fora Dia 17h E depois fora também Santa Souza e Santa Dois jogos fora No dia 1 Santa Cruz volta para o Arruda Para pegar o Nacional Então é isso Esse mês aqui a tabela é essa E aí o Santa Cruz em 4 jogos Teve 76.594 torcedores E uma renda de 1.579.481 Uma renda absurda Está aqui Vou ter detalhado Santa Iguatú 13.026 226.728 Santa e Campinense 30.046 590.991 Santa e Souza 17.289 Renda de 401.305 Santo e Pacajus 16.233 Renda de 360.457 Isso aqui é a renda bruta Sem desconto Que a gente sabe que tem Eu botei a renda bruta Mas eu acho que se tirar os descontos Fica aproximadamente um milhão de reais Próximo disso Aqui eu tenho a escalação de ontem Michael Juan Rodrigues E Marco Vinicius Ítalo e Guedes Marco Vinicius Eu acho que é unanimidade Ninguém quer mais que ele entre no time Eu vou falar sobre isso Medicam Pingo Ítalo Henrique Natson Lucas Silva Agora ataque Lucas Silva Emerson Galegui Pipico Aqui ele repetiu Quarteto Marco Vinicius O Ítalo entrou muito bem O Ítalo Silva Apesar de muito tempo sem jogar Ele entrou bem ontem Movimentou Deu uma movimentação boa na lateral Deu passes Eu acho que o Ítalo tem que ser mantido nesse time Todo mundo Eu acho que 99,99% da torcida do Santa Cruz Pensa isso Aqui o Lucas Silva Pra mim foi o melhor do time Na minha opinião O Ítalo Henrique Muito mal Marco Vinicius Muito mal E aqui o Banco Gease Léo Fernandes Ian Oliveira Que pra mim é titular desse time Ele pode jogar até como volante O Anderson Paulista Que também é titular desse time Aí o treinador tem que se virar Pra colocar os dois O Ítalo Silva É titular desse time Aí o Vagninho Que ainda não Não tem entrado Fabrício Bigode Que não tá bem também Gabriel Cardoso Marcelinho O Milen Que estreou E pra mim Eu ainda não consigo dar uma opinião Sobre a estreia dele Eu preciso ver ele jogar mais vezes Pra poder ter uma opinião Maranhão Corre muito Corre muito Mas só isso E o Chiquinho Que não entrou E aí o Conceição Foi questionado E a resposta dele é essa A ausência do Chiquinho Por opção O Fabrício Bigode Não tinha entrado No outro jogo também Vou repetir Eu olho para o Banco E vejo A característica Naquele momento Vai ajudar mais Ele quer dizer que Dependendo da situação Do jogo Ele faz as substituições Dependendo da situação Do jogo Tem jogo que ele vai botar Chiquinho Tem jogo que ele vai botar Fabrício E é isso E aqui As alterações Que ele fez No segundo tempo Tirou o Italo Henrique Que tava mal Botou o Fabrício Que também não vem Não vem muito bem É Deixa eu ver aqui Aqui Leo Fernandes E Maranhão Entraram Sai o Juan Rodrigues E o Galego O Galego Correu muito Se dedicou muito Mas é isso O futebol do Galego É isso De vez em quando Ele vai fazer um gol Juan Rodrigues Eu achei que foi bem O Maranhão Corre muito Mas só isso Como eu disse E o Leo Fernandes Pra mim foi nulo Nem mal Nem bem Eu não tenho nada a falar Depois entrou o Milen E o Italo Silva O Italo Silva Eu achei que foi bem O Milen foi nulo Sai o Pingo Que também Não foi mal E o Marco Vinicius Que pra mim É o pior jogador Desse time Muito vaiado Pela torcida Então foram essas Substituições Muita gente criticou Disse que achou Que o treinador Mexeu errado E ele se explicou Falando das características Agora eu vou falar um pouquinho Sobre isso aqui Eduardo Paula Advogado que tem Acompanhado de perto O processo de recuperação Judicial De Santa Cruz Detalou para os sócios Conselheiros E torcedores A condução Para avaliar A possibilidade De adotar a SAF Vamos ouvir A Assembleia Geral Do clube Decidiu É que a condução Das tratativas E da modelagem De uma Eventual SAF Palavras muito bonitas Aqui né O torcedor que ouve Fica Deslumbrado Ficaria a cargo Do poder executivo Como deve ser Em qualquer empresa Ou em qualquer clube E é isso Que tem sido feito E o presidente Tem tratado Com muita cautela Num primeiro momento Inclusive olhando Os poucos exemplos Que tinha no Brasil De maneira que A ideia Foi amadurecendo E hoje é Uma Uma convicção De que o clube Precisa seguir Nesse caminho Né Então O clube Precisa seguir No caminho De uma SAF Né Mas até agora Cadê Só que Nós estamos Diante Ou no âmbito De um processo De recuperação Judicial Que ninguém sabe Qual estágio Tá essa recuperação Judicial A recuperação Foi iniciada Eu acho que em novembro Eu posso estar errado E o prazo São de 160 dias Já passou o prazo E ninguém sabe De nada Onde existe Interesses De outros Players Né Além dos associados Então nós temos O universo de credores De funcionários Né O próprio poder judiciário A Sob a fiscalização Dos administradores judiciais Do juiz Então essa Modelagem Esse Essa proposta Né De um eventual SAF Quando Amadurecida Né E quando o clube entender Né Juntamente com um eventual investidor Que está Quando amadurecida Isso quer dizer que não tem nada E quando o clube entender Que com o atual investidor No momento Vai estar no momento De revelar Quando vai acontecer isso Ninguém sabe De revelar A gente está sendo enrolado Há muito tempo já Ela vai ser revelada Não só Ao clube Ao Conselho Né Aos associados Né E sobretudo No âmbito do processo De recuperação Que hoje é quem Tem a competência Para decidir Se o clube Vai poder vender Alienar Parte dos seus ativos Né Ou seja As ações De uma De uma sociedade Anônima do futebol De uma SAF Ou não É Ele Não falou nada Aí né Não falou nada Ele não explicou Como está a recuperação judicial Se tem alguma coisa Só disse que Resumindo Quando tiver de ser Será É isso Era melhor nem ter postado Esse vídeo É Aqui Antes dessa notícia Tem um amigo Seguidor Ele Mandou um áudio Aqui Para a gente ouvir É uma coisa que faz sentido Realmente Vamos ouvir aqui Deixa eu dizer o nome dele Fábio Achando o resultado A gente não está Constitulando o resultado Não Não é aquele 1x0 Com toco de bola Com volume de jogo Não é achando É 1x0 jogando mal E achando o resultado Então vai ter jogo Que a gente não vai achar Esse é o meu exemplo E vou te falar mais Não sei qual é o melhor time Mas jogando contra o Santa No Arruda O Souza Foi muito mais time Que esse Pacajus Esse Pacajus É muito ruim Cara E você veja Que é fudeu A gente não conseguiu Fazer um gol Nesse Pacajus O Souza É muito mais time Do que o Pacajus Enquanto a gente Não estiver construindo o resultado E estiver achando o resultado A gente depende de sorte Vai ter dia Que a gente não vai achar E hoje foi um dia Ele falou também aqui Escreveu Estamos ganhando o tempo todo Achando um gol Escute Sempre achando um gol O resultado não é construído É achado Enquanto a gente não construiu o resultado Dependeremos de sorte Eu concordo que o Souza Eu achei o Souza O Campinense Muito melhor do que o Pacajus E o Iguatu Não deixou nada a desejar Também para o Pacajus E a gente tem A gente tem vencido As partidas de 1x0 Com muito sofrimento Realmente Ele está certo Nessa questão aí O time precisa criar mais Construir mais Agora a gente vai aqui Para a última notícia Que é uma notícia terrível Torcedora de Santa Cruz É atingida por pedra na cabeça Em saída de jogo Contra o Pacajus Eu não vou abrir a matéria aqui Mas a torcedora Parece que Estava se dirigindo Para a saída Já tinha terminado o jogo Ou estava perto do fim E ela foi atingida Por uma pedra na cabeça Ninguém sabe ainda O certo De onde veio a pedra De onde saiu a pedra Mas aconteceu E aí o Santa Cruz Soltou uma notícia De que foram Crianças brincando E acabaram jogando A pedra para cima E a pedra Atingir o rosto da toa O que não faz sentido nenhum Mas esse caso vai ser Vai gerar muita coisa ainda Tem muita coisa A se descobrir ainda Mas não existe A torcedora ir assistir um jogo E ser atingida por uma pedra Dentro do estádio Vamos ver o que vai acontecer aí E a gente tem que saber O que foi que aconteceu Porque o torcedor Não pode se sentir desprotegido Dentro do estádio Aconteceu um absurdo desse Ainda bem que ficou tudo bem Com a torcedora Nada de mais grave aconteceu A gente deseja recuperação Rápida a ela E vamos ver No que isso vai acarretar Voltando ao futebol agora O próximo jogo Contra o Globo Fora de casa O Globo é a lanterna Do grupo Com menos 10 de saldo de gol Então o Santa Cruz Tem que fazer ponto Por mim Ganhava lá e cá Mas Se tratando de Santa Cruz Jogando fora de casa Principalmente A gente sabe que o Santa Cruz Pode até empatar lá E depois ganhar em casa A gente vai fazer o pré-jogo A gente não sabe o dia ainda Mas a gente vai divulgar Para vocês E por enquanto é isso Um abraço Obrigado por assistir o vídeo Se inscreva no canal E siga nossas redes sociais E até mais